É super, é super, o Bonanza é super, tem tudo que eu quero, qualidade, economia. Feijão carioca que caldo, R$ 2,99. Arroz parborizado urbano, R$ 1,42. Macarrão espaguete imperador, R$ 1,05. Café três corações tradicional ou extra forte, R$ 2,29. E quem discute se é um fato, o Bonanza é mais barato. É super, é super, o Bonanza é mais barato. É super, é super, o Bonanza é mais barato. É super, o Bonanza é mais barato.